Olá, boa tarde a todos, 16 horas e 54 minutos do dia 21 do 10 de 2013, começando aqui minhas análises, como sempre pedindo a vocês aí, que façam a gentileza de se inscreverem aí no canal, aí embaixo no Youtube, tem um botãozinho para isso e vocês vão receber então uma notificação no e-mail de vocês dizendo que eu postei esse vídeo, nada mais, é só uma notificaçãozinha, não vão ficar recebendo propaganda nem nada disso. E aí vocês vão clicando nessa notificação, vão poder assistir o vídeo aí quando for mais conveniente a vocês. Contatos comigo aqui em onda3trader.com, podem perguntar o que quiserem, podem tirar suas dúvidas, tentarem esclarecer aí da melhor maneira possível. Então vamos ver lá fora o que está acontecendo hoje pessoal, eu estou falando aqui de uma outra máquina, não sei como é que vai ficar essa gravação, espero que fique boa. Então começando a ver aqui como sempre os Estados Unidos, tinha feito aqui uma nova mínima em relação a esse fundo aqui anterior, né, furou aqui um pouquinho para baixo, não foi muito, foi pouco, mas furou e está tentando buscar o topo anterior lá em cima, nesta região aqui, né. Ainda não conseguiu, está caminhando para lá, está acima da média móvel de 72 períodos, com essa linha amarelinha aqui, vocês estão vendo aqui, olha, tá. Tinha vindo para baixo, como fez anteriormente aqui, como fez anteriormente aqui, como fez aqui e agora se recuperou e está tentando se manter aí acima da 72. Enquanto estiver assim, tá bom, tá, vamos ver aqui o S&P também futuro, tá, fazendo novos topos aí em relação ao topo anterior, não fez uma mínima em relação ao fundo anterior, tá. Tem feito sempre novos topos, ou melhor, topos mais altos e fundos mais altos, então está subindo, tá, lentamente aí, está fazendo aqui os seus pivôzinhos de alta, como vocês podem ver aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês. Aqui, nessa máxima, rompeu essa cabeça de pivô aqui, e aqui veio para baixo, não fez uma nova mínima e subiu, rompeu essa cabeça de pivô aqui, então está subindo, está em alta, a 305 está aqui embaixo, a média móvel, a 72 está aqui, né, essa linha amarela, essa preta é a 305, então está uma abertura boa, estão inclinados para cima, está subindo, tá. E aqui nós temos o DAX Alemanha também, a 305 aqui, 72 aqui, está até melhor, né, porque estão inclinados, é, uma inclinação melhor aí, e vem subindo, fazendo novas máximas, está vendo aqui, olha, já fez uma nova máxima, não fez nova mínima aqui em relação ao fundo anterior, travou aqui o mouse, não sei se acabou a pilha, vou tentar marcar assim, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, não. Então, eu, ah, e Deus lembra aí, gente, só um segundinho que eu vou dar uma pausa aqui, pera lá se eu conseguir, né, tem que fechar aqui, colocar a bateria aqui do mouse, eu acho que é isso, só um segundo. Pronto, voltei aqui, vocês nem perceberam que eu parei, né, então, está subindo aí, o DAX está indo bem, ótimo, espero que continue assim. O Dow Jones aqui ficou mais feio, né, que lateralizou um pouco, enquanto não fizer uma nova máxima aqui, vai ficar um pouco complicado, mas por enquanto está subindo, está indo bem. Vamos dar uma olhadinha nos nossos papéis, está aqui o gráfico de hoje, do índice futuro, está aqui, está subindo, está acima da 305, pelo jeito vai fechar acima da 305, está batendo lá já no Fibonacci por 4 dias praticamente, né, a região ali do 100% do Fibonacci, espero que passe para cima aqui e continue subindo, tá. Por enquanto as médias não estão na posição correta, a 72 ainda está abaixo da 305, que vem passando aqui, deixa eu puxar um pouquinho para baixo para vocês verem melhor, tá. Espero que isso aqui supere a 305 e a 72 cruze logo com a 305 e vire para uma alta aí mais constante, tá. Por enquanto é um movimento de alta dentro de uma tendência maior, deixa eu fechar isso aqui embaixo, dá para ver melhor, dentro de uma tendência maior de baixa. Deixa eu minimizar aqui também, senão vocês não vão enxergar nada, né. Pera aí gente, tudo diferente aqui nesse computador, está vendo, vem caindo, olha, está vendo como vem caindo, está abaixo da 305, que está aqui. Vamos torcer para que supere, aqui não conseguiu superar, aqui não conseguiu superar, aqui superou por poucos dias, depois voltou para baixo de novo. Então vamos torcer para que vire essa tendência, mas aqui vocês podem ver que as médias não descruzaram, tá. Então continuava ainda na sua tendência de baixa, é um bom movimento de alta sem dúvida nenhuma, tá. Muito bem, vamos ver os papéis Petrobras. Petrobras aí enrolando a gente, mas fechando hoje parece que aqui com uma vela boa de força acima do 305. Mas é aquele negócio, as médias ainda estão invertidas, tá. Então para mim é um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa, só quando isso mudar é que eu vou analisar de outra forma. Por enquanto eu prefiro acreditar nisso e acreditar que a qualquer momento isso aqui possa vir para baixo de novo, tá. Vamos ver, vamos esperar que supere aqui, olha, pelo menos superar esse topo aqui, né. Nessa região aí, e aí a gente vai poder dizer alguma coisa diferente. Por enquanto não conseguiu ainda, eu diria até 19,50 aí com o número mais redondo, tá. Vale 5. Ah, mas eu devo então sair de Petrobras? Se você está comprado, não, né, depende de onde você está, melhor stop para Petrobras aí, na minha opinião, no gráfico diário, está aqui. Nessa região, tá. Vale. A Vale também hoje fechando aí acima da 305, já fez isso anteriormente, não superou lá o... Não empurrou lá o 100% do Fibonacci para cima, tá, mas eu não trabalho com Fibonacci, isso aqui é mais uma referência. Mas eu trabalho com essas duas médias móveis, vocês já sabem disso, a 72 e a 305 estão invertidas. Então ainda precisa tomar cuidado, mesmo que supere esse topo aqui, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, tá. Dá para entrar? Daria para ter entrado aqui sim, deu entrada em Vale aqui. Mas a entrada principal foi aqui embaixo, realizou 50% aqui, os outros 50% aqui. E agora estamos aguardando um novo momento aí para ela. Daria para ter entrado aqui? Daria para ter entrado sim, tá. Mas tinha 305 para bater cabeça logo aí em cima. Superou agora, agora vamos ver para onde vai, tá. Quem entrou, ótimo, fez bem, mas eu teria um pouco de cuidado ainda aí, tá. BBAS3, Banco do Brasil, está indo embora, tá, muito bonito, tá. Primeira entrada foi aqui, primeira realização aqui. Temos 50% da posição de entrada ainda na mão. Melhor stop, eu acho que está nessa região aqui. Quem quiser apertar mais um pouquinho, já pode passar um pouquinho acima dos R$26,00 aí, tá. Para não perder toda essa alta, né. Está indo embora, de qualquer jeito vai sair com ótimo lucro aí, não tem nem o que pensar. Deixa eu ver o semanal que está me dizendo. Gráfico semanal, vamos lá. Gráfico semanal superou também topos anteriores aí, está indo forte. Deixou ontem, sexta-feira, uma vela boa aí. Hoje aqui está dando um enrosquinho ali, né. Não conseguiu fazer uma nova máxima, parece. Deixa eu ver aqui, a máxima foi, nessa vela grande, foi R$28,39. Hoje a máxima foi R$28,40, por um centavo, né. Então, está ali junto. Vamos torcer para que supere amanhã ou depois aí, continue a sua altinha aí, né. Sua altinha não, está uma boa alta já há várias semanas aí de alta, né, subindo. Mas, está perdendo um pouquinho de força, tá, pessoal. Então, atenção aí para quem tiver comprado no semanal, tá. BBAS3. Voltando aqui para o diário. Vamos continuar aqui. Próximo gráfico, Bradesco BBDC4. Estava indo bem, superou aqui essa região de resistência para ele. E agora, hoje, enfraqueceu um pouco aí, deixou uma vela negativa em relação à sua abertura. Mas o gráfico ainda está subindo, a entrada foi aqui atrás, lá faz tempo, né. Uma realização parcial ou aqui ou aqui, né. E agora, continua aí com 50%. Eu acho que dá para colocar aqui, desse 50%, eu colocaria 20% aqui e o restante aqui, tá. E aguardaria para ver o que vai acontecer. BTOW3, BTOW3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ali batendo cabeça nessa região. Aqui dos 17, 20, 30, por aí, tá. Não conseguiu superar. Acho que está criando força aí para tentar superar isso. Se o mercado reagir um pouquinho mais aí, acho que isso aqui pode dar uma subida boa ainda aí para cima, tá. Deixa eu ver o semanal, espera aí. Vamos lá. Por que que apareceu assim? Não sei. Vamos lá. Semanal. É, o semanal está em uma região de resistência, eu diria, tá. Superando aí, ele pode vir buscar aqui até os 18 e pouco, talvez 19 reais. E depois a gente tem que tomar cuidado. Ah, claro, pode subir até a lua? Pode, tá. Mas sempre com cuidado. Então, eu acho que o melhor stop para ele agora está aqui, nessa região dos 14 reais, tá. Pelo semanal. Muito bem. 14 reais aqui no gráfico diário, ficaria aqui já abaixo da média móvel de 72 períodos, tá. BV-MF3 também não conseguiu superar aqui ainda, tá. Vocês estão vendo aí. Hoje tentou ir, voltou. Está uma vela aqui, uma sombra superior muito grande, muito maior que a inferior. O que está me dizendo é que vai subir ainda um pouco mais, sem dúvida nenhuma. As médias móveis estão na posição certa, nem chegaram a se descruzar aqui nessa queda toda, olha. Eu acredito que possa ter força, assim, para ir buscar os 14 reais. Não agora, mas acho que vai chegar lá, tá. Deixa eu ver o semanal. Semanal está ali, não acho que nada impede que suba mais um pouquinho e vá buscar os 14 reais, sem dúvida nenhuma, tá. Então, melhor stop, infelizmente, fica aqui embaixo, né. Mais ou menos aqui, tá. Nesta região aqui. Para BV-MF3. Elet 6 também já nos deu um ótimo lucro, né. Entrada foi aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui. Agora aguardando um novo momento para ela. Se alguém entrou aqui novamente, que eu falei que poderia dar uma entrada, stop curtíssimo aqui. Já tem que estar com o stop aí no preço de custo para não perder mais nada, tá. Gafisa também, saída foi aqui. Desculpem, foi aqui nesta região, né. Entrada foi aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui. Agora, dando um novo momento para ela, eu acho que ainda pode cair mais um pouco, tá. HGTX3 também, entrada foi aqui, primeira realização, segunda realização. Agora aguardando um novo momento. Pode ser, gente, que amanhã, fazendo uma nova máxima, dê uma entrada. Só que a 305 está aqui para servir de resistência, tá. Então, mas eu acredito que possa dar uma entrada aí. Está em 33,10 aproximadamente, ainda está em 33,8 agora. Pode chegar lá nos 35 reais, por que não, né. Então, atenção aí para quem gosta da HGTX. BRMols, BRML3, também batendo cabeça lá. Quem entrou por aqui, ótimo. Já fez um bom trade aí. Eu já teria saído aqui na 305. Mas, ou pelo menos com 50%, né. Agora, superando aqui, que ainda não conseguiu superar, pode ser que continue subindo. Mas, o stop fica muito longo, né. Então, só para quem entrou aqui mesmo, que valeu a pena. Se não, aqui é a última saída, né. Então, agora tem que aguardar um novo momento. Não tem mais jeito, já foi. Magazine Luiza também, né, pessoal. A entrada foi aqui, com o stop aqui embaixo. Primeira realização aqui, segunda realização aqui. E aguardando um novo momento aí, para o papel, tá. BPHA3, também rolando, tá. Estou comprado nesse papel, mas enquanto não superar isso aqui, não vai em lugar nenhum, tá. Eu estou com o stop já no lucro. Eu entrei a 8,18, se não me engano. Eu estou com 8,38 de stop. Aguardando aí, para uma definição melhor disso aí. Espero que esteja ganhando força aqui. E que consiga superar 72 e buscar 305. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Espero que tenham gostado aí. Por gentileza, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Aí embaixo, no YouTube, tem um botãozinho para isso, tá. E dá um like também, se estiverem gostando. E contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com Muito obrigado a todos. E até amanhã. E até amanhã.